Olá pessoal, vamos para um novo vídeo Opa Hoje a gente vai mostrar o povoado Poço Município de Giraldo Ponciano Alagoas Onde a gente já inicia aqui do poço Mostrando Para vocês este povoado Opa Povoado que é bastante grande Para quem ainda não conhece Este povoado Acompanhe o nosso canal Que vai estar vendo agora Estão fazendo uma igreja aqui Você que ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Deixe um comentário Deixe um like Que é bem importante Para a gente Estar gravando mais Povoados Aqui é uma pracinha Eu vou até ali Mostrar O início Dessa outra rua Que é o povoado Aqui Está já calçado Graças a Deus Isso é muito bom É gratificante Para o pessoal Do lugar Que valoriza o lugar Livra da poeira E fica melhor E da lama Também quando chove E da lama também quando chove Vou voltar daqui Aqui acaba O povoado O povoado Povoado Poço Município de Geraldo Ponciano No estado de Alagoas Que a gente vai estar Mostrando agora Para vocês Que está nos acompanhando Quero agradecer a todos Que nos acompanha E Barbosa Sempre Voltando aqui Na praça A pracinha ali Depois eu vou mostrar lá Eu vou logo descer aqui Mostrar até ali O cemitério municipal José Enoque de Barros O nome desse cemitério É o poço Que fica próximo De Geraldo Ponciano Este povoado Quem é de Geraldo Ponciano Conhece Quem é do Caldeirões Conhece O calçamento Vai até ali Eu vou entrar aqui Porque ali tem umas casas Mostrando para vocês Opa Muito bacana Este povoado É bastante grande Depois que ficou calçado Ficou melhor ainda Depois que foi calçado Foi feito este calçamento Eu vou voltar daqui Porque Eu vou mostrar A última rua Deste povoado Que Ainda não mostrei Opa Para quem vai aqui Para Este lado Vai para Geraldo Ponciano Mas eu vou voltando Que eu vou mostrar A última Rua aqui Do poço Para vocês Que não conhece Ainda Está vendo Este povoado No município De Geraldo Ponciano Alagoas Olha só A placa Aqui Bem-vindo Ao povoado Poço Geraldo Ponciano Espero que vocês Estejam gostando Desse tipo De vídeo Que a gente Está mostrando No momento Se você Está gostando Deixe o like Olha a pracinha Do poço Muito bacana Muitas casas Bonitas Aqui do poço O poço Também Tem muitas fruteiras Mangas Olha ali Cada pé de manga É bonito Cheio de manga Acho que está Algumas Ficando amarelinha Opa Opa aqui pessoal olha só que pé de manga bom de você passar um dia coqueiros e aqui já começa a estrada de barro mas continua ainda tendo casas é aqui em serra eu vou estar finalizando o vídeo espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo e até a próxima valeu o pessoal fui o o o o